A divisão do jogo com o Louros, primeiro jogo da segunda volta, Castro, mais uma semana de trabalho, como é que está o grupo? O grupo está a trabalhar bem, temos uma boa semana de treinos e vamos estar a continuar a desta sequência de bons resultados que temos tido. Vem o Louros, um adversário que na primeira volta empatámos fora, o que esperar agora deste Louros? Esperamos um adversário competitivo, difícil e que vai fazer tudo para levar os três pontos para casa deles, mas nós vamos fazer o mesmo e queremos os três pontos, obviamente. Castro, começaste na equipa B, foste promovido ao plantel principal, como é que está a ser esta época para ti? Sempre uma época de crescimento e de evolução para mim, tanto como pessoa e jogador. A equipa integrou-me bem, acolhou-me bem e tem sido uma boa experiência e, como disse, estou a crescer e evoluir. Que mensagem para os adeptos para este domingo? Primeiro agradecer por todos os jogos que têm vindo, tanto em casa como fora e espero que continuem a vir porque a vossa presença no estádio é uma grande motivação para nós e vamos fazer tudo o possível para vos continuar a dar esta alegria de resultados positivos. Mister, vem o Louros, um adversário com aspirações neste campeonato, que empatámos na primeira volta e agora voltamos a encontrá-los na primeira jornada desta segunda volta. O que esperar deste Louros? No fundo, é um jogo que não foge muito àquilo que tivemos aqui no último fim de semana. Em termos de características, de qualidade dos jogadores, de equipas fortes, de equipas que assumiram a candidatura à solidariedade de visão e, por isso mesmo, esperamos um jogo muito difícil. Agora, estamos bem, estamos num bom momento, a equipa está confiante, os resultados têm aparecido, o que é sempre muito positivo e vamos encarar, ou temos de encarar, como é uma seriedade, como é uma responsabilidade que temos de encarar todos os outros jogos. Mister, uma semana em que Sintra sofreu muito com a chuva, tivemos também de poupar o Gelfad, mas não é por aí que vai atrapalhar a nossa preparação para este jogo? E, esperemos que não, acabamos por já estar um pouco habituados a isto mesmo, não é? E vamos gerindo também a função daquilo que são as condições do tempo, daquilo que são as condições dos campos que temos também, mas nunca serviu desculpa para o que quer que seja e não irá servir. Os jogadores inteligentes, os jogadores que conhecem o jogo, que andam nisto há muito tempo, irão adaptar-se com relativa facilidade àquilo que é o estado do campo. Sabemos que poderá, em termos de espetáculo, perder-se um pouco, mas, acima de tudo, sabemos que também que os jogadores irão estar comprometidos e concentrados a querer fazer um bom jogo. Mister, olhando para os primeiros 17 jogos deste campeonato, o final da primeira volta, tivemos altos e baixos, mas acabamos de uma forma muito positiva no quinto lugar. Estamos a meio, estamos a meio do campeonato, eu diria que teremos mais altos do que baixos, mesmo quando estivermos nos baixos, acabamos sempre por pontuar, e as classificações, normalmente, diz-se que são justas, não é? Portanto, e possivelmente estaremos naquilo que, neste momento, é o espelho daquilo que temos feito ao longo do campeonato, por isso mesmo, não fomos sempre regulares. É difícil, faça a competitividade do campeonato e faça a qualidade das próprias equipas, mas acabámos bem a primeira volta e agora sabemos que vem uma segunda volta com um grau de dificuldade elevado. As segundas voltas sempre mais difíceis do que as primeiras, pelo facto de também as equipas se reforçarem, as equipas que estão em baixo jogam pelo ponto, quase que morrem pelo ponto e torna as coisas mais difíceis. Agora, temos a certeza que estamos perto de alcançar aquilo que nos foi pedido, sabemos que temos um grupo ambicioso e que queremos sempre mais, mas é acima de tudo ir pensando jogo a jogo, uma semana de cada vez. Esta semana é o Lourdes, é no Lourdes que temos pensado, é contra o Lourdes que queremos somar os três pontos, agora, é o trabalho dos jogadores, o nosso trabalho durante a semana foi feito e domino pôr em prática aquilo que fizemos.